Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Gênesis 24, 14 e 15, palavra de sabedoria. Se Deus decidiu te abençoar, ninguém pode impedir. O que estava acontecendo aqui? Homem de Deus Isaac, homem próspero Isaac, homem que o Senhor decidiu abençoar. Ele estava prosperando e prosperando e prosperando. Aleluia! Aleluia! Só que nesse meio tempo de prosperidade de Isaac, os inimigos olhavam para ele e sentiam muita inveja dele. A Bíblia é clara, não a rodeia. A Bíblia mostra com essa palavra em todas as letras. Inveja! Meu amado, minha amada, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está perdendo tempo e gastando suas energias com algumas pessoas que estão tentando atrapalhar o teu processo em direção à tua vitória. Você está preocupado com quem? Você não deveria estar preocupado. Você está preocupada com fulano que está falando? Com cicrano que está ali lutando para colocar pessoas contra você? Oh meu Deus, se eu pudesse eu ir aí pelas ondas sonoras da rádio só para te dar um saculejo e dizer assim, deixa de ser besta. Deixa de ser besta! O teu Deus é grande e a tua vitória é grande. E você fica aí preocupado com o pequenininho. Com o pequenininho. Amada, amado do Senhor Jesus. Eu estava conversando com uma amiga, que ela é esposa de uma pessoa, de um deputado. Cristão também. E a esposa dele conversava comigo e a gente falava, né, das nossas vitórias, dos projetos que a gente luta todo dia para aprovar. E aí, nessa conversa, a gente começou a lembrar também das perseguições. E ela disse assim, olha, já teve tempo de eu passar três dias sem dormir. Três dias sem dormir. De ver o dia raiar. Três dias seguidos. Logo no início. Por que as pessoas estavam falando isso, isso e aquilo dele. E a gente chorava. E a gente ficava tentando se justificar. E a gente ficava agoniado. Aí eu disse, ah, rapaz, eu também já passei por isso. No início do meu mandato como deputado estadual, quando havia aquele ataque articulado, que eles sempre fazem, né, que as pessoas que lutam contra a vida, contra a família, a favor do aborto, para liberar as drogas, vem para cima da gente com tudo, fala um monte de coisa, bota até as meninas da gente no meio. E eu ficava, meu Deus do céu, é assim mesmo, que agonia é essa, danou-se. Eu dizia, meu Pai do céu, esse povo, que tribulação é essa? E aquilo mexia muito comigo. E eu deixei tanto de... Aliás, eu perdi tanta coisa, deixei de ganhar tantas bênçãos de Deus, porque eu me apeguei àquilo. Por bobagem, por imaturidade. Bem no começo isso. Só que aí... Eu comecei a olhar pra frente. E Deus está dizendo a você nessa manhã, olhe pra frente. Olhe para o alto. Olhe para mim. Amada, se você tirar oi de Jesus. Se você ficar olhando pra essas coisinhas. Se você ficar olhando pra os falatórios. Pra os inimigos. Que querem destruir você. Que querem acabar com tua vida. Que destilam ódio nos olhos. Que diz a palavra de Deus. Que se pudesse te engolir a vivo. Você vai se perder. Vai ficar igual aquela esposa do deputado. Sem dormir três dias perreado. Mas aí depois eu fiz. Quer saber de uma coisa? O que que Deus pensa sobre mim? Ah. Deus pensa sobre mim. Eu sou o tesouro pessoal dele. Eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou a filha amada. Eu sou a noiva de Cristo. Eu tenho... Uma eternidade pra viver ao lado do meu rei. Ele tá preparando uma casa pra mim. Ele me ama. O que eu tô fazendo é pregar a palavra. O que eu tô fazendo é defender a vida. É porque meu Deus é o Deus da vida. Amada. Quando a gente tem consciência. De que o que aquilo que a gente faz. Está aprovado por Deus. Não importa quem reprove. Se você tiver convicção de que Deus está te aprovando. Deixa quem quiser te reprovar. Deixa quem quiser falar. Se Deus decidiu te abençoar. Não adianta. Ninguém vai impedir. Não é aquela fofoquinha que tá rolando ali no WhatsApp. Que vai impedir a tua vitória. Não. Não é aquele fulaninho. Que tem uma língua do tamanho de um avião. Que vai impedir a tua vitória. Não. Não é aquela irmãzinha que se veste de crente. Que tá lá causando contenda contra você. Que vai impedir. Não. Você entendeu isso? Se você entendeu. Diga amém. Diga amém. 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 Olha. Gênesis. No capítulo de 26. Mostra aqui. Um período difícil que Isaac estava enfrentando. Abraão tinha cavado poços. Poços que fala de provisão. De trazer água. E a gente sabe que. Água é uma necessidade básica do ser humano. E a gente sabe também da dificuldade. Que nós temos para termos acesso a água. E como é ruim a gente precisar de água. E não ter água. E Isaac tinha muitos poços. Muitos poços. O povo ali de Isaac estava saciado. Tinha segurança em relação a água. Tinha segurança em relação a comida. Isaac tinha tantas ovelhas e tantas cabras. Tanto gado e tantos empregados. É que fala de prosperidade material. Que não é tudo. Mas nesse caso era sinal da bênção de Deus. Que agora os inimigos olhavam para Isaac e diziam. Oxente. Esse cabra está prosperando demais. Bora atrapalhar a vida dele. E tem gente que está olhando para você exatamente assim. Dizendo. Ela está crescendo demais. Pessoas pequenas. Pessoas que não conseguem crescer. E para se sentir um pouquinho melhores. Elas precisam pisar em cima das outras. Elas precisam colocar outras para baixo. Você está entendendo? Que existem pessoas malignas dessa forma. E você está entendendo também que algumas vezes nós também agimos assim. Para nos sentirmos um pouco melhores. Colocamos algumas pessoas para baixo. Prejudicamos algumas. Misericórdia, Jesus. Diga assim, misericórdia, Jesus. Porque eu não posso só ficar olhando defeitos dos outros. Não tenho que olhar os meus também. Porque é muito fácil dizer. Ah, estão pisando em mim. Ah, porque estão me humilhando. E eu que humilho os outros também. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Deus está falando. Deus está falando. Então veja. Isaac. A palavra de Deus hoje é se Deus decidiu te abençoar, ninguém pode impedir. Isaac. Tinha uma bênção sobre a vida dele. A bênção da prosperidade. E uma coisa que eu preciso aprender é que quando Deus me abençoa, vai aparecer um bocado de gente querendo atrapalhar. Com inveja. Dizendo. Vamos baixar ali o fogo dela. Quem não trabalha não gosta de ver gente trabalhando. Você está entendendo? Por exemplo, no ambiente de trabalho, tem um bocado de gente lá acomodado, que sai cinco minutos antes da hora de acabar o expediente, que leva com a barriga, mas você está lá. Tá, tá, tá. Não. Eu quero agradar o meu patrão. Eu quero fazer o melhor. Eu quero fazer essa empresa crescer. Por que dar só o básico se eu posso dar o melhor? Por que só fazer o pouco se eu posso fazer com excelência? Eu quero ajudar aqui. Eu quero ver prosperar. E isso. E aquilo. O que que acontece? Quem não quer trabalhar, meu irmão, vai ficar aperreado. Os acomodados vão olhar pra você e vão dizer assim. Vamos lá abaixar o fogo dele, né? Porque senão a gente vai ter que trabalhar também. Senão ele vai crescer, daqui a pouco vai virar patrão da gente, daqui a pouco vai estar sobre a gente. Você está entendendo? Você está entendendo? Mas não desista. Continue prosperando, produzindo, dando o melhor, transbordando, fazendo tudo com excelência. Porque o que importa é o que Deus pensa sobre você. E se Deus quer te dar uma promoção aí no teu trabalho, não é os acomodados que vão atrapalhar, não. Diga amém. A bênção de Deus em nossa vida provoca os invejosos. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja, diz aqui a palavra de Deus. Olha o que diz sobre Isaac. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou. Meu irmão, tem algo sobrenatural acontecendo nessa história. O cara plantar e ele semear cem vezes mais. Por quê? A Bíblia responde. Pois o Senhor Deus o abençoou. Aleluia. Aleluia. Sabe como é que você, hoje, consegue viver, dar de comida aos seus filhos e fazer o que é preciso fazer. Pagar suas contas, mesmo com dificuldade. Ganhando esse salário que você ganha hoje, é porque o Senhor Deus te abençoou. Sabe por que não falta comida na sua mesa? Mesmo diante das situações difíceis, é porque o Senhor Deus te abençoou e ele faz você colher cem vezes mais do que você semeia. Agora, Isaac era um cara trabalhador. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Tinha tantas ovelhas e cabras, que foi onde eu li aqui, que aí os filisteus inimigos ficaram com inveja dele. E aí, meu amado, minha amada, começa um processo de sabotagem. E é dessa sabotagem que você não precisa temer. Você está entendendo? Você está entendendo que você não precisa temer as sabotagens? Deus está falando muito especificamente com alguém aqui, através desses minutos de sabedoria. Porque vão ficá-los sabotando e você vai continuar prosperando. Meu irmão, você vai deixar muita gente desesperado. Você vai deixar muita gente desesperado. Porque essas pessoas estão trabalhando, tentando sabotar você. E está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Porque a inveja dos invejosos não vai impedir a tua prosperidade. O que foi que fizeram? Vamos sabotar ele? Ele está prosperando, tem capim para o gado dele comer. Por quê? Porque tem água. Então vamos entulhar os poços. O gado dele está gordinho, porque tem água. O povo está seguro, porque tem água. Vamos lá fazer um negócio? Vamos entulhar os poços deles? De Isaac? Do povo dele? Ah, meu Deus. E fizeram exatamente isso. Colocaram ali dentro dos poços de Isaac. Os filisteus chegaram lá. Colocaram pedra, areia. Onde tinha água ali, virou lama. Virou lama. E é exatamente assim que acontece. Aqueles que não conseguem chegar onde você chegou. Aqueles que não conseguem ter o que você tem. Aqueles que poderiam ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque Deus, Ele quer abençoar todos. Mas escolheram viver os seus próprios caminhos e andarem por caminho de morte. Aqueles, eles vão criar meios agora para prejudicar você. E Deus prepara essa palavra. E traz para você no dia de hoje. Porque você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo sofrendo com isso. Tá? Você não pode perder energias sofrendo com isso. Não gaste as suas lágrimas com isso. Pare de ficar se lamentando. Pare de ficar chorando por conta da inveja dos invejosos. Aleluia! E o que é que aconteceu, irmã Clarissa, depois que eles entulharam os poços? Isaac continuou prosperando. Prosperando e prosperando. Eu quero dizer a você de uma maneira bem simples. Que você, que está debaixo da mão de Deus. E Deus decidiu abençoar a tua casa, a tua família. Podem entulhar os teus poços. Podem procurar e encontrar meios de te sabotarem. Podem fazer o que for. Mas você vai continuar prosperando. Porque não é dependente de você mesmo. Isso depende de Deus. A tua bênção não depende de você mesmo. A tua bênção depende de Deus. Porque foi Ele quem decidiu abençoar você. Ponto final. Acabou! Isaac saiu daquela terra. O rei dos filisteus, Abimeleque, chega para ele e diz, ó. Sai daqui da nossa terra. Aparta-te de nós, porque tu já és muito mais poderoso do que nós. Chegou ao ponto do rei dizer, ó, Isaac. A gente já entulhou teus poços, a gente já fez de tudo. Se não tem jeito, que tu está crescendo. Tu está ficando muito rico e mais poderoso. Some daqui, Isaac. Isaac saiu de lá. E em Gênesis capítulo 26, versículo 19. Já finalizo essa palavra lendo aqui. Um dia. Depois dessa história toda. Os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus, Ele diz assim, ó, vai lá e cava ali. Você não vai nem gastar esforço cavando em dez lugares. Deus vai dizer, vai ali. Ali tem uma mina de água. Aí você vai cavar. Água pra todo lado. Você crê? Meu irmão, eu estou falando isso aqui com tanta convicção que Deus me dá nessa manhã. De que Ele está com as mãos estendidas sobre a tua vida. E que você está aperreado à toa. Está se preocupando com besteira. Em nome de Jesus. Vai ter mina de água que vai aparecer no teu caminho. Você não vai nem precisar cavar tanto. Você está entendendo? Só se coloca na presença do Senhor. Faz a vontade dEle. Vive uma vida em santidade e consagração a Ele. Que você vai ver que o Deus de Isaac é o teu Deus. É o meu Deus. O milagre que Ele operou na vida de Isaac, Ele vai operar na tua casa. E para finalizar, os inimigos de Isaac reconheceram a prosperidade na vida dele. A prosperidade de que vinha do alto, de Deus, sobre a vida de Isaac. E eles dizem, lá em Gênesis 26, o versículo de número 29. Tu és um abençoado do Senhor. Só tem essa explicação, né? Aleluia. Só tem essa explicação. Vão olhar. Vão tentar sabotar. Vão fofocar. Vão levantar calúnias. Vão colocar arapucas no seu caminho para você cair. E você vai dar uma desviada. Vão entulhar poços. Você vai para outro lugar, vai achar a mina. Mina d'água. Vão fazer de tudo. E aí vão reconhecer no final. Igual reconheceram com Isaac. Os inimigos. O rei dos filisteus. E os filisteus olharam para ele e disseram assim. Não tem outra explicação. Ele é um abençoado do Senhor. Diga assim, para a gente finalizar. Eu sou um abençoado do Senhor. Eu sou uma abençoada do Senhor. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Guarda essa palavra no teu coração. Não adianta. Se Deus decidiu te abençoar. Ninguém vai sabotar os planos de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção.